Grava essa porra logo Aí, pega a referência mas não copia o tema não, filha da puta Que gentil dar, que visão, piranha Visão, agora o bagulho é sério É o pique Aí, aí Então não se apega no avião Da bebê te patrocinar Então senta na minha pica Rebola sem parar Em cima da minha pica Tu quita sem parar Então não se apega no avião Da bebê te patrocinar Então senta na minha pica Rebola sem parar Em cima da minha pica Tu quita sem parar Depois que conheceu a vida do job e de CLT Quer ficar bem longe Encontrou uma nova maneira Pra poder gerar seu money Trampa, trampa de segunda a sexta Nada de descanso, aguenta bastante Escala 6 por unifê, tá sentando pro bonde Escala 6 por unifê, tá sentando pro bonde Escala 6 por unifê, tá sentando pro bonde Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim pro meus amigos E no pau se garante Escala 6 por unifê, tá sentando pro bonde Diz que conheceu a vida do job e de CLT Quer ficar bem longe Encontrou uma nova maneira Pra poder gerar seu bonde, pra poder gerar seu money Trampa, trampa de segunda a sexta Nada de descanso, aguenta bastante Escala 6 por unifê, tá sentando pro bonde Tá bebendo te patrocinar Tá bebendo te patrocinar Tá sentando a minha pica Rebola sem parar Em cima da minha pica Tu quinta sem parar Então não se apega Então não se apega A minha pica Tá bebendo te patrocinar Tá sentando a minha pica Rebola sem parar Em cima da minha pica Tu quinta sem parar Grava essa porra logo Pega a referência, mas não copia o tema não Filha da puta Que joint to dark, visão piranha Visão, agora o bagulho é sério É o pique Então não se apega A minha pica Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau